Seja bem-vindo a Carlos Dive, nome do meu canal, eu sou o professor Carlos Dive, professor de Histórias. Estou trazendo hoje um tema muito interessante, vamos falar do nacionalismo moçambicano, as primeiras formações nacionalistas. Gente, please, deixa aí sua subscrição, deixa aí seu like e deixa aí seu comentário e me acompanhe. Vamos primeiro definir a palavra nacionalismo, vamos entendê-la. Aqui conseguimos ver duas palavras, a primeira delas é a palavra nacional. A palavra nacional, ela na verdade está a referir-se ao território onde nós nascemos. Tanto é que é normal a pessoa perguntar qual é a sua nacionalidade. A nacionalidade está a questionar de onde você nasceu. Para o caso nacional, nacionalidade moçambicana. O ismo já tem a ver com a questão do sentimento. A consciência é já há de ser um movimento, um despertar, uma consciência de pertença deste lugar, desta tal nação. Significa uma certa luta que os indivíduos terão de ter para convencerem a si mesmo e convencer ao mundo de que eles pertencem a um certo território, que neste caso é Moçambique. E isto acontece num contexto de negar ou negar outros sentimentos de pertença de outros estados que não fazem, que não são os verdadeiros ou o verdadeiro estado. Se nós estamos a falar, por exemplo, de Moçambique, estamos a dizer que houve tentativa de influenciar a mente do povo moçambicano, não é? Acreditar que pertence ao estado europeu ou português tentando fazer o que neste homem? Tentando civilizá-lo com aquela questão de assimilados. Portanto, o povo moçambicano era assimilado, assimilar a alguém ou africano, era na verdade transformá-lo de indígena ao assimilado, não é? Portanto, isto significava, em parte, que ele deixava de ser pertencente ao seu território tradicional para a identidade portuguesa, a identidade portuguesa. Portanto, o nacionalismo é negar pertencer ao estado português, mas pertencer ao estado moçambicano significa dizer, eu pertenço a Moçambique, a minha identidade está aqui, a minha cultura está aqui, a minha etnicidade está aqui e, portanto, não pertenço a outro território. Em que contexto este nacionalismo vai surgir? Minha gente, é preciso que a gente coloque em comparação, não é? O nacionalismo europeu do nacionalismo que é moçambicano ou africano em geral. O nacionalismo europeu, minha gente, vai nascer, não é? Vou dizer, vai nascer do quê? Deve nascer do capitalismo imperialista. Portanto, no território europeu, o que vai despertar nesse mesmo nacionalista, há de ser, na verdade, o próprio capitalismo já na fase imperialista. Quando olhamos para a palavra imperialista, estamos, em parte, a olhar para uma outra palavra que é a palavra terri... o quê? Território. Território. Juntando esta palavra território ao sentimento, nação ou a doutrina nacionalista, estamos a dizer que os europeus vão se preocupar em centralização ou união. União, união o quê? Vamos dizer, união do poder. União do poder. Do poder político, político, sociocultural, cultural, econômico e econômico. Gente, o que é que nós estamos a dizer com isto? Estamos a dizer que os europeus ficarão preocupados em unir os seus territórios ou territórios que eles vão assumir que são da sua pertença para permitir que nesses territórios haja centralização do poder político, econômico, cultural e social. O que é que isto significa, gente? Estamos a dizer, por exemplo, vou dar o exemplo de Alemanha. Alemanha, um território que vai nascer em 1870. Em 1870, o que é que vai acontecer? A Alemanha unificasse. O que é que estamos a dizer? Estamos a dizer que antes desse período, a Alemanha era um conjunto de várias nações. Mas essas nações todas eram germânicas. Significa da mesma origem. E, portanto, como forma de criar condições de ter um poder, vão ou decidem unificarem-se todas essas nações germânicas e transformam-se em uma Alemanha única. Interessante, não é? Estamos a dizer que a questão de nacionalismo europeu vai respeitar, respeita questões, por exemplo, vamos dizer, questões de origem, respeitam condições territoriais, condições culturais, condições linguísticas. Alguém não entendeu isso? Deixe-me que eu esclareça um pouco isso. Estamos a dizer que para a questão de Alemanha vai procurar unir a todos aqueles que são germânicos. Significa da mesma cultura. Significa com a mesma língua. Significa da mesma origem. Ainda que esses indivíduos se encontrem em territórios, o quê? Distantes. Territórios de longe. Ainda vou dizer mais. Questões territoriais. Estou a falar de questões geográficas. Se formos a olhar para as fronteiras europeias, vamos ver que elas não são quadráticas, retangulares, como as fronteiras africanas. Por quê? Porque as fronteiras europeias vão respeitar questões naturais. Estou a falar de montanhas, estou a falar de rios, estou a falar de valas, etc, etc. Diferente das fronteiras africanas, que são fronteiras, o quê? Artificiais. As fronteiras feitas pelos europeus no contexto da Conferência de Berlim em 1884 a 1885. Gente, estou a falar muito, né? Vamos lá mesmo, a própria essência. Agora, olhando para o nacionalismo africano, é totalmente diferente. O nacionalismo moçambicano vai nascer, não é? Nascer do quê? Do colonialismo. Nascer do sofrimento. Vai nascer da dominação. Na dominação. Enquanto o europeu, nem se dá preocupação de unificação, de poder político, econômico, social. O africano, o moçambicano vai nascer do sofrimento colonial. Da dominação colonial, da opressão colonial, que os moçambicanos terão e que vão dizer, vão dizer, nós pertencemos a Moçambique, temos a nossa cultura, a nossa identidade e queremos, não é? Voltar às nossas raízes. Vamos lá tentar correr, como é que os africanos conseguem lutar para alcançar esse espírito de nacionalismo? Estamos a dizer quais foram os meios de luta. Dizer que, em relação à questão mesmo de luta dos africanos para alcançar o seu nacionalismo, vão, obviamente, usar primeiro o quê? Vou escrever, vou escrever primeiro, vão usar primeiro a língua, a língua europeia. O que é que estamos a dizer? Estamos a dizer, vão usar os próprios instrumentos, não é? Do seu colonizador. Neste caso, o português para a questão, não é? De Moçambique. Vão usar a religião, a sua própria, a sua própria religião. Estou a falar, a religião do estrangeiro. Vão usar as mesmas, não é? As mesmas ideias. Usamos os instrumentos do estrangeiro para lutar com o próprio estrangeiro. Se é para escrever, vamos escrever em português. Se é para chamar Deus, vamos chamar um Deus que nós aprendemos dos portugueses. Deus, em nome de Jesus, nos liberte dessa opressão. Portanto, estamos a usar os mesmos instrumentos que nós aprendemos, não é? Do próprio, do próprio português, do próprio europeu, para contestar sobre a opressão que vamos, vamos sofrer. Gente, vamos correr um pouco. Deixa-me que eu fale das fases, não é? Do nacionalismo moçambicano, não é? Dizer que se fala de Moçambique, estou em parte a falar também do continente, o quê? Do continente europeu. A primeira fase há de ser de imitação, não é? Da cultura europeia. Não fomos, não conseguimos, não é? É empreender esta luta de dia para noite. Tivemos de passar de algumas fases. A questão de assimilação era uma das fases em que os homens tiveram de se assimilar. Assimilação. Assimilados. Tivemos de aprender a cultura europeia. Era uma manifestação nacionalista, ainda que, ainda embrionária, na sua fase inicial. Depois, vamos ter a descoberta, redescoberta dos valores tradicionais. Mas, enquanto nos assimilávamos, nos falávamos a língua do nosso colono, não é? Enquanto comíamos como eles, vestíamos como eles, vamos, por algum momento, descobrir ou redescobrir aquilo que teria acontecido, aquilo que seriam os nossos valores tradicionais, como os nossos vovós foram no passado, significa, vamos nos recordar das lutas de Ngungu, Niani, vamos nos recordar do que, por exemplo, dos Muene Mutapas, vamos nos recordar dos... daqueles matacas, vamos nos recordar dos... daquelas resistências antigas, aquelas que foram frustradas, não é? Vamos nos recordar disto, e recordar disto significa, redescobrir os seus valores tradicionais, e depois disso, naturalmente, que vamos a procurar, não é, de uma síntese, uma síntese, quem somos nós, o que é que, na verdade, nós somos, síntese, o que é que nós somos, então, é nesta altura que vai nascer o tal de nacionalismo moçambicano, o nacionalismo moçambicano surge realmente na... nacionalismo, surge justamente nesta terceira fase, não foi algo de dia para noite, mas foi mesmo depois de uma fase. dizer que essas fases separam-se de anos e anos, separam-se de sofrimentos incalculáveis, dizer também que o nacionalismo africano passou por grandes batalhas, por grandes, o que? Dificuldades, 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 uma delas, vou dizer aqui, a primeira dificuldade foi da proibição de associações políticas, não é? Não era aceite que os moçambicanos se associassem, ainda que tivessem se associado, o faziam de forma clandestina, era totalmente proibido. Não só a outra dificuldade foi mesmo da erosão da sociedade, 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 tradicional, isso é muito importante, o que é que isto deve significar? significa que a sociedade já não era homogênea, não era homogênea, havia, houve na sociedade políticas que fragmentavam esta sociedade, tanto é que na sociedade existiam aqueles que eram tidos como indígenas e também existiam aqueles que eram tidos como assimilados, os assimilados se encontravam mais para os europeus e os indígenas distantes, ainda que ambos fossem pretos das terras de lá de longe, da mesma parentela, esta parentela foi dividida por muito tempo, por forma que não conseguiu entender que eram irmãos. A outra dificuldade foi a falta de que? A falta de uma educação moderna, não é? Principalmente nas zonas, o que? Nas zonas rurais, não é? Havia, havia, havia muita dificuldade de, as pessoas perceberam a questão de luta por falta desta educação nas zonas, as zonas rurais, estamos a falar justamente de onde estamos a falar do campo. Gente, vamos correr um pouco, vamos olhar para questões de fatores do nacionalismo moçambicano. Ainda que eu tenha, na verdade, já falado de alguns fatores, vamos simplesmente acrescentar alguns. O primeiro fator, vamos considerar o liberalismo da nova, da nova república, da nova república portuguesa, não é? De quando? De 1910. E que? De 1910. Aqui há uma coisa que é muito interessante, minha gente, é que este liberalismo vai permitir que algumas pessoas que tivessem contacto com Portugal, tivessem a liberdade de discutir algumas políticas e isso ser discutível, ser condenável, haverá uma liberdade das pessoas opinar, deixar uma ideia e essas ideias naturalmente que vão contribuir no despertamento, neste caso, do próprio nacionalismo africano. Não só podemos falar, até do próprio africano, que era a doutrina em que todos os africanos deviam se unir. Portanto, estamos a correr um pouco com o tempo. Vamos tentar olhar para a questão, por exemplo, de criação das associações. Naturalmente, o liberalismo da primeira república portuguesa vai favorecer, em parte, a criação de algumas associações. Tanto é que, no início do século XX, veremos ou vamos assistir uma vaga de criação de algumas associações que vão contestar essa questão. E é preciso que a gente perceba que essas associações vinham, muitas das vezes, de alguns molatos e assimilados, assimilados negros. Que eram indivíduos que vão aproveitar desse liberalismo europeu para contestar essa questão. E esses indivíduos mulatos, assimilados negros, são eles que vão criar, primeiro, algumas associações. E dessas associações deve-se destacar o Grêmio Africano, não é? O Grêmio Africano que é criado em Lourenço Marques em 1900 e 10. Mas, neste período, não era reconhecido, não tinha nenhuma legalidade, vai ter a sua legalização, não é? Em 1920, 10 anos depois da própria criação da primeira república portuguesa. Portanto, tem a sua legalização em 1920, não é? E, portanto, este Grêmio Africano, depois, naturalmente, vai se desintegrar, não é? Segundo, vai se desintegrar. Com a sua desintegração, vai surgir a Associação Africana. A Associação Africana de Lourenço Marques, atual Maputo. E é importante a gente perceber que esta associação vai participar no congresso, o quê? No congresso Pan-Africano. Pan-Africano, quando isto é em 1923, em Lisboa, não é? Em Lisboa, 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 Portugal. Também, e é muito importante a gente perceber que essas associações vão ser dirigidas, não é? Pelos irmãos Albazine. Temos Albazine. Os irmãos Albazine. Temos algumas zonas aqui em Maputo com esses nomes em homenagem, não é? A esses indivíduos que foram muito, 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 muito interessantes e esses eram mulatos. Mas não só fizeram parte dessas associações, alguns indivíduos que precisamos destacar. Estamos a falar do Estâncio Dias. Estamos a falar de Carrel. Então, estamos a falar também do Francisco, Francisco Benfica, 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 Benfica. Temos também uma zona com este nome, não é? Mas também vamos ter outros indivíduos que são muito de destaque quando falamos, não é? Dessas zonas que foram criadas, dessas associações. E quais eram os instrumentos, não é? Que esses mulatos e assimilados instrumentos, esses assimilados usavam nessas instituições, nessas associações. Portanto, o grande instrumento primeiro que foi usado aqui foi o jornal. O jornal. Jornal. O Brado. Africano. Portanto, foi um jornal muito interessante que contestava muito a questão de dominação colonial, o próprio colonialismo Brado. E não só... É um jornal que vai despertar em parte o nascimento nacionalista e não só depois, mais tarde, o surgimento até de movimentos nacionalistas, que serão os movimentos que depois vão desencadear a independência aqui em Moçambique. Estamos a falar até em parte da própria Frelimo, nascido da união daquês três movimentos, ao Dinamo, a Mano, a Unão. Mas também vai surgir a própria Liga Africana. E esta Liga Africana... Estou a pôr aqui segundo. Isto é um outro... É uma outra associação. Associação Liga Africana. E esta em parte vai surgir em 1900 também, em 1910, não é? Vai surgir também a outra, a outra, a outra associação que era de Instituto, Instituto, Instituto Negrilo. Negri, Negri, Negrilo, não é? E esta vai surgir já um pouco tarde, não é? Em 1900, aliás, mais tarde, não tarde, porque também teve o seu papel, mas já em 1933, já mesmo no Estado Novo, não é? No nacionalismo econômico de Salazar, algo que vamos mais tarde, Negri, vamos mais tarde abordar. Dizer aqui que nós precisamos aqui destacar o papel, o papel da imprensa, o papel da imprensa, não é? A imprensa teve o seu papel, o seu papel e na imprensa há um senhor que deve se destacar primeiro. Há um senhor que deve se destacar lá, aqui em Moçambique, que é o próprio Alfredo. Quem não se recorda desse senhor Alfredo Aguiar, para nós que somos um pouco antigos, ainda nos recordamos desse indivíduo Alfredo Aguiar. Ele teria criado o jornal, o jornal, o império, desculpa, o jornal imparcial. E também, criar também o jornal, o clamor, o clamor africano. E esses jornais são marcados por algumas publicações, publicações dessas que, em algum momento, foram inseradas no contexto de perseguição que sofriam do regime colonial. Dessas publicações, estamos a falar, por exemplo, do proletariado. Estamos a falar também de uma outra publicação muito interessante, que era o ferroviário. dizer que essas publicações estavam muito ligadas mesmo a, por exemplo, esse ferroviário aos trabalhadores da linha férias, das linhas férias, o proletariado, não é, que sofriam, neste caso, neste, 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 neste período. Portanto, esses também, tinha lá, tinha lá, outra publicação, que era o Germinal. O Germinal era também uma publicação, esta publicação, particularmente, o seu período é de 1914, foi até 1915 e 18. O proletariado, por acaso, foi no período de 1912. O ferroviário, há de ter sido de 1915, vai perdurar até, até 16. Portanto, esses jornais foram, foram extremamente interessantes. De forma, de forma a ocorrer, só para terminar, deixe-me dizer que existiram algumas manifestações literárias e, o que? Artísticas. Estamos a falar, existem algumas figuras que se notabilizaram nesta área. Estou a falar, por exemplo, de poetas, pintores, não é, pintores e escritores. Estamos a falar, por exemplo, de quê? De Rui, de quê? De Noronha. Estamos a falar, por exemplo, de quê? De José, vamos, José Craverinha. Estamos a falar, de quê? Estamos a falar, da própria Noemia, de quê? De Souza. Estamos a falar, até, do próprio, são, 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 são vários, não é? O próprio, o próprio irmão, tem o próprio João Craverinhas, não é? O próprio João, João Craverinha. A verinha, cra, 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 a verinha, estamos a falar, não é? Entre outros, não é? Vamos, vamos, entre outros. Portanto, esses indivíduos vão se notabilizar naturalmente na área de poeta, de poesia, de pintura, de literatura, não é? Portanto, minha gente, era isso que eu me ofereci a trazer relativamente à aula de história classe. E espero que tenham gostado, por favor, deixem seu like, deixem sua subscrição e até a próxima aula.